Pega a aula, pega a aula, pega a aula, pega a aula O monstro apareceu e ninguém vai botar na jaula Pega a aula, pega a aula Quem quer batalha pro grita? Vem geral também pra cima rapazinha Vem na vibe, tamo junto hein Participação meu mano, é nóis hein, conexão tio Aê ó, aê, 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 aê Cê sabe que agora é o Thiago Prospera Eu faço muita rima irmão e eu tô aqui na atmosfera Cê sabe que agora irmão o seu nível zera Você é o Dead Blue mas hoje cê não regenera Então, aê, você vai vendo que eu atiro Eu sempre faço o bagulho mano, é o suspiro Seu último suspiro, isso é um fato Sabe que agora eu venho nessa base aqui, eu já te mato Eu roubo a sua mente e depois eu te maltrato Depois de roubar a mente eu roubo a cena de assalto Aê, você vai vendo, é isso que eu faço É rima no compasso pra bater nesse cabaço Esse que é o bagulho irmão, isso é verdade Já te espanquei no tanque e hoje é na minha cidade Esse que é o bagulho, seu imbecil Cê lembra da memória lá da batalha de trio? E aí samurais, segura o reggae Mata ele, mata ele, mata ele Sou Red Red Bull, não me regenero Porque moleque você não me casa o danos Só que nessa batalha cê tenta me matar E vem que não consegue E percebe que samurai aqui já virou Thanos O bagulho é sério, cê não consegue rimar É fácil aqui demais, aqui não acompanhar Cê não batalhou comigo na de trio, rapaz Ou você tá retardado, eu fumei maconha demais Aí o bagulho é sério, cê tenta acompanhar Ô talho galho, mano, você tá ligado, eu vou matar O bagulho é sério, você não tem sorte É good life, mas te mato, então hoje é gol de morte Você vai morrer, aqui não proceder E nem vai conhecer aqui a quem é você Cê tá ligado, mano, pode crer É a primeira vez que todo mundo vai ver um anão morrer Vamos lá, vamos lá Barulho pra quem gostou das rimas do Thiago Barulho pra quem gostou das rimas do Samurai Thiago Samurai O zero Samurai Vai que vai Tá ligado, mano, eu nem lembro do muito que você falou Não tem resposta porque você não atacou Mas eu posso descrever o que é você O MC cheio de decorado e que manda clichê Eu sou o Thiago, vou chegar na batalha Vou ir bem trajado, eu sei que nunca vai ter falha Vou remar muito sério e não vai ter caô Só que vai voltar frustrado e ver que o Samurai já te matou É isso que é a parada, não come tapioca Eu sei que você treme quando vê o Carioca Mas você não tem na lama E tá ligado que cê chega e não se esplana Ganhou a batalha de trio, mas não se esplana Mas sabe que ganhou porque no trio tinha um tio e esse nego drama Mas eu que ganhei do Orochi, não esquece Vem geral, vem Vem geral com a mão pra cima Eu quero ver vibe, porra Aí 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 Então vamos lá Tipo assim Você falou de Thanos Você sabe que eu não apanho Você sabe que agora no freestyle, meu mano, eu não dou banho Como eu falei, irmão Aqui eu não apanho Com essa cara de merda Você tá mais pra doutor estranho Aí Você vai vendo É isso que eu faço Rima que é louca Esse que é o compasso Eu tremo pra Carioca, irmão Você vem de deboche Então você fala isso Pro Kinast e pro Orochi Aí Você sabe que é isso que eu faço Rima que é louca Eu faço passo a passo Eu não ganho de você no conceito Mas você tava participando E eu fui campeão Então você perdeu do mesmo jeito É pra ter volta Terceiro round Esse samurai começa Quem quer terceiro round De muito louco Grita Sangue Sangue Ai, 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 ai Mais um que não me ganhou Entende minha trajetória Gojo Orochi, legal Essa é a sua maior vitória Entende essa parada Aqui sem brincadeira Ganhar de um carioca É o melhor fato da carreira Sabe que esse que é o bagulho Sabe, mano Por isso que agora nesse bagulho Você é um imbecil Realmente essa é a minha maior vitória Só pra constar Isso você nunca conseguiu Ai, sobrana, mano Esse que é o bagulho Isso que eu faço é rima É feia Só que agora na batalha, irmão Esquece o Orochi Porque hoje é Tiago na aldeia Tá ligado, mano Você tenta mandar flow Tá ligado Não consegue Porque sempre faz o show E o bagulho é muito sério Pra mim Você é imbecil Tenta mandar fama Não é o samurai De fuzil E essa parada Pra mim Você é estranho Tá ligado, mano Você toma uma tapioca Você chupa uma piroca Ainda continua sendo Uma vitória Ganhada o carioca Sabe que você até falou De fuzil Só que agora você é um fudido Pode vir com seu fuzil descalibrado Porque hoje é tiro De sniper escondido Ai, você tá ligado, meu mano Por isso que agora Eu já faço uma boa Que você tá ator O pensamento voa Por isso que agora Sua mente queimou Tá tiro escondido Pra mim Tu é o furigo Tá ligado, mano Isso aqui é o proceder Todo playboy faz assim Não consegue matar Frente a frente Começa a se esconder O bagulho é sério Não consegue matar Tá ligado, mano Não consegue manhar E o bagulho é sério E você tá aqui rimando Quando você começou Eu já tava te ensinando Você falou que todo playboy Cola no pico E vai se esconder Só que você vai se fuder Porque, irmão Eu tô na sua frente Aqui fazendo o quê? Ai, você manda de mano Esse que é o bagulho Então não vai desmerecer Porque hoje o playboy Não vai se esconder Vai chegar na sua frente E mandar você se fuder Não vai mandar se fuder Você pergunta agora Tá fazendo o quê? Você tá ligado Você tá entendendo Não, mano Eu vou se fuder E você fica aqui tremendo E o bagulho é sério Tá ligado O que eu falo nesse freestyle O bagulho é muito sério Que eu falo aqui pra tu O que é que você tá fazendo Abaixando o cabelo E eu te mando a tomar no cu Vai tomar no seu cu também Tá ligado, meu mano Pode crer Eu não tô abaixando a cabeça Nem pro meu pai Eu vou abaixar pro merda Igual você Esse que é o bagulho, mano Sabe que agora O bagulho é próspero O Samurai já morreu Do tanque, rapaziada Pode mandar o próximo Palmas, ele é batalha, família Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima O Samurai Tiago Tiago, próxima fase